Olá meus amigos e minhas amigas, como é que você está? Tudo bem? Eu estou aqui em casa hoje, hoje é domingão, está um pouco frio aqui Hoje vamos inventar aqui pessoal, uma feijoada Uma feijoada, aí vou mostrar os ingredientes que vai ter aqui Vocês vão acompanhar passo a passo, como é que eu vou fazer essa feijoada aqui na roça pessoal Feijão preto, eu já coloquei de moio de ontem Aí ó, esse é o ingrediente Aí aqui eu vou ter mocotó de porco Aí aqui já tem bucho O bucho aqui está até um pouco grande, tem que dar uma pinicada nele Bucho e umas ureia de porco também pessoal, para dar aquela Está tudo pinicadinho aqui já Aí aqui eu vou ter aquela charca, meio que de charca Charca de corte, peguei até ela até gorda Para ficar, dar aquele gosto especial E aqui eu vou estar fazendo pessoal, da linguiça calabresa Como aqui eu não tenho que a linguiça calabresa Eu vou substituir com essa linguiça aqui, é toscana Vocês vão ver também que fica muito bom também Eu vou estar aqui pinicando todo esse daqui E vou mostrando para vocês, passo a passo, como é que eu vou fazer essa feijoada Beleza? Vou estar cortando lá e vocês vão acompanhar Acompanha aí meu povo Aqui pessoal, cortei tudo Cortei a charca em pedacinho Charca e gorda A linguiça também eu fiz desse daqui Estou usando essa linguiça aqui pessoal, porque eu não tenho da outra Como eu já tenho essa linguiça aqui na minha mercearia Aí eu já não fui comprar da calabresa Calabresa aqui eu não vendo Aí eu já usei a charca aqui, cortei de cubinho Aí aqui vai estar O mocotó, cortei esse daqui, é o osso, não deu para cortar bem Esse daqui quando ele cozinhar, usa o oçai quase tudo Aqui tem mocotó pessoal Aqui que eu tenho aqui Isso é bucho Mocotó E orelha de porco também Deixa eu ver um pedaço aqui do orelha de porco Esse é da orelha de porco Já está tudo pinicadinho aqui já Aqui tem uns pedacinhos de toscinho também Que eu coloquei também Está colocando aqui também E aí junto O feijão galerinha Eu botei aí a noite todinha de molho Aqui não vai dar Esses ingredientes todos aqui Não vai acabar só nessa panela aqui Eu gosto de fazer logo muito pessoal Como é que Só eu e a mãe aqui gostam de uma menina Ela não come muito Mas eu gosto de comer dois, três dias Fazer comida logo sobrando para comer dois, três dias Que eu acho muito bom Até o cardinho da feijoada é muito bom Aí eu botei vire aqui em duas Aí o que eu vou fazer Eu vou botar um pouco de ingrediente em cada uma Para elas cozinhar separadamente Aí quando estiver cozinhada Aí eu junto tudo Vou colocar aqui um pouco de linguiça Um pouco de cor de porco também Tudo misturado Um pouco de charco também Uma charca aqui Charca carne de soda Que muita gente conhece Aí essa daqui está pronta Eu vou jogar esse resto nessa outra aqui Que ela é maior Vou estar misturando Vou dar uma misturada aqui Para ela cozinhar igual Vou estar jogando uma água E vou estar mostrando para vocês Vou levar o fogo Eu não vou nem temperar agora pessoal Aqui a charca Como ela já tem sal Eu não queria nem tirar o sal dela Eu não vou nem acrescentar sal A linguiça também tem sal Esses dois Eu vou colocar com eles E vou botar para cozinhar Quando eu sair Que eu levar para o caldeirão Aí é que eu vou temperar E vou olhar se está bom de sal ou não Aí eu vou juntar os dois No caldeirão só E botar para apurar Para terminar de cozinhar E apurar Aí eu vou experimentar Aí eu vou temperar todos os temperos Vocês vão acompanhar aí também E vou ver se ficou bom Se ficou bom de sal Ou não Aí se precisar de sal Eu boto sal Beleza? Mas aqui ó A linguiça tem sal E a charca tem sal Então não vou acrescentar sal Só lavei a linguiça Só lavei a charca E vou colocar no fogo Nessa duas panelas Põe aí Aí ó Aqui pessoal Está no fogo Não vou colocar nem um tempero Por enquanto Olha Está essa panela O tanto que deu essa panela E o tanto que deu Essa daqui ó Uma panela só na etapa É uma belezura que está aí ó Charca, linguiça Tudo aí ó Tudo aí ó Misturar a uriha de porco Essa maiorzinha aí É a uriha de porco Essa belezura aí ó Mocotó de porco Esse aí Os ingredientes que eu tenho pessoal Tem muita gente que tem mais Engredinhas Bota mais Um dos ingredientes que eu tinha hoje Era bucho de porco É uriha de porco Tocinho É Mocotó Linguiça E charque É Minhas pernodas vai ser com isso daí Agora eu vou estar aqui Botando uma aguinha E você vai apanhar Aí já coloquei água Alguinha está aí ó Agora eu vou estar botando na pressão Aqui também ó Aí Está tudo misturado Agora eu vou botar para cozinhar tudo junto Daqui um pouco eu volto para vocês Cozinhado E eu levanto para o calderão Entamperando galera Você vai acompanhar depois Passo a passo Como vai ficar Depois de pronta Põe aí meu povo Olha aqui meu povo Como foi Ficou depois de cozinhar Olha Olha a delícia aqui ó Agora eu vou estar colocando aqui no panelão Olha Até a cama do celular coisou Subiu um vapor até na cama do celular Olha Olha a delícia Belezura aqui pessoal Agora eu vou estar levando aqui no panelão Para apurar E jogar os temperos também Olha esse Olha esse aqui também ó Uma maravilha aqui ó Meu povo O almoço hoje aqui vai ser bom Lembrando aqui da receita da Niva Santiago Que ela faz aquela receita deliciosa Olha a Niva hoje Parceirão da Topada Minha amiga Nete Moreira Também faz aquela Uma receita aí Topada também Tem outras amigas né Faz receita aí boa demais Hoje minha receita aqui vai ser um Vai ser um aí uma É Uma feijoada Tem meu amigo aí Eu no sertão do Vajota também José Almir Olha José Almir aí também ó Vê se quando você posta foto Dessas gostosuras Que nós estamos fazendo hoje aqui na chaca Apenas aí pessoal Na chaca não Em casa né Toda vez eu tanto fazer vídeo na chaca Eu faço logo que é em casa Deia na chaca Agora eu vou estar passando aqui ó Pra esse panelão aqui tudo E vocês vão vir Acompanha aí meu povo Aqui pessoal Joguei aqui no panelão ó Olha aí como tá aqui ó A belezura pessoal Eita meu povo Já tá dando até fome Aqui é umas 11 horas Acho que tá a hora do almoço Já vai ser na hora certa Vou estar aqui agora acrescentando ó Coentro Aqui nós não usamos a salsa Aqui é muito coentro No Nordeste Coentro e cebolinha A cebolinha lá da chacra Aí ó E aqui Um pouco de alho Como eu não tinha colocado né Um pouquinho de alho E um pouquinho de Cebola também Alho e cebola aqui ó Vou estar mexendo Olha pessoal Coloquei um pouco de Joguei tudo aí ó Joguei um pouco de tempero também Com mil né O Nordeste é muito consumido Vou dar aqui só uma mexida E vou deixar o bicho frever pessoal E apurar aí pra você ver Depois eu vou botar aqui no prato Olha Tá recheado pessoal Se não você bota no feijão que puxa Eita meu povo Gostar aí pra todo você ver aí Uma feijoada simples né Eu não usei aqui Faltou a linguiça calabresa Que eu não tinha Eu usei a minha A linguiça que eu tinha aqui Que era a toscana de churrasco Pé de porco Orelha de porco Buxo de porco É Shark né Carne de soco Muita gente conhece Agora os temperos Tá tudo jogado aí O sal pessoal Deu certinho A experimentar aqui O sal ficou aquela maravilha ó Ficou bom demais Agora vou tá deixando aqui Pegar esses temperos aqui pessoal Que eu botei Nesse tanto vocês vão acompanhar aí A melhor parte Que é comendo Nós sempre farra aí Tem meu amigo Se os vídeos curiosos também Farra aquela receita topada também Um abraço pra meu amigo Se os vídeos curiosos também E todos os amigos né Que sempre tão aí na cozinha Fazendo uma Fazendo uma refeição Eu aqui fiz uma parte Minha esposa fez algumas partes também E assim nós Agora vou tá deixando aqui Apurar aí E nós vai Depois de apurada Nós vamos experimentar Ver se ficou aprovado Beleza Apanha aí meu povo Olá meus amigos e seus amigos Olha aí Finalizada agora Cozinhou Aquela frevura Olha como ficou pessoal Aqueles ossos do mocotó de porco Soltou sozinho A beleza que tá aqui Rapaz agora Chegou a hora de almoço É doze e pouquinho agora Agora vou entrar Abaixar daqui Vou comer Vou repetir Olha aí Olha aí minha amiga sirene Sirene Gonçalves Olha aqui minha amiga Olha aí A feijoada minha amiga Você faz receita aí De bolo e tudo Uma feijoada aí Faz aí meus amigos Queria que vocês todos Estivessem aqui pra experimentar Aqui comigo Experimentar essa maravilha aqui Eu como sou bobo Meu prato tem até aqui Até experimentando aqui Não vou dar a nota Que nem meu amigo Silso Mas eu vou experimentar Beleza demais pessoal Muito gostoso mesmo Orelhinha de porco Porco cozinhado Mocotózinho desmanchando Linguiça Aqui a charca Belezura galera Depois vou até finalizar O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou do vídeo Dá aquele joinha Se inscreve no canal Faça seus comentários Vou ter um arrozinho Aqui do lado Vai ser minha feijoada De hoje Fica todos com Deus Pessoal Até o próximo encontro Quem não for inscrito Se inscreva no canal Para receber novos vídeos E vamos crescer junto meu povo Deus abençoe cada um de vocês Mais uma vez E vamos ver